Bem pessoal, voltando aos vídeos, queria fazer hoje uma discussão, um debate aqui sobre se a Primeira Internacional era uma organização machista. E para isso eu vou pegar alguns excertos do livro publicado pela Boitempo, Trabalhadores Univos, Antologia Política da Primeira Internacional, organizada pelo Marcelo Musco, um dos principais marxistas da atualidade. Ele é italiano, tem vários vídeos dele inclusive na Boitempo e livros deles importantes sobre a questão ecológica e a visão do Marques, sobre os últimos anos da vida do Marques, quando ele vai por exemplo para a Argélia, qual o posicionamento que ele tem na Argélia com relação à presença dos argelinos, lembrando que a Argélia era uma colônia francesa, ele vai para lá porque o médico diz para ele que ele está muito doente, então tinha aquela ideia de você respirar um ar melhor, isso ajuda na sua saúde, ok? Isso foi um pouco depois da morte da esposa do Marques, ok? E tem alguns excertos aqui sobre como eles discutiam algumas coisas do que hoje a gente podia falar, de feminismo e assim por diante, beleza? Lembrando-se que só tinha uma mulher no Conselho Geral. O Conselho Geral era a principal instância dentro da Primeira Internacional, só havia uma mulher. E aí, eles colocam aqui o seguinte, o Marcelo Lomusco coloca o seguinte, isso na página 120. Esse texto que eu vou ler é um documento apresentado no relatório descrito na nota 10, página 118. No debate sobre o papel do homem e da mulher na sociedade, a quinta questão discutida, a sessão belga apresentou dois relatórios expressando posições opostas. A primeira e de maioria, escrita por César de Papi, esse César de Papi foi expulso da Internacional junto com o Bakunin, apesar de ele não se declarar Bakuninista, ok? Ele foi expulso, porque ele estava próximo do Bakunin naquele momento, né? E dois outros internacionalistas, expressava visões conservadoras e convuncava as mulheres a retornarem ao lar, argumentando que sua emancipação só poderia ser conquistada por medo da emancipação dos trabalhadores, homens. Ou seja, essa versão aqui, escrita pelo César de Papi, que não está aqui, entendeu? É da maioria. Ele diz aqui. Aí ele continua. Em contrapartida, o relatório da minoria antecipava alguns objetivos que mais tarde seriam proclamados pelo movimento feminista, tais como a socialização do trabalho doméstico. Seis três expoentes eram Eslen, do qual nada se sabe, Eugênio Rins, inicialmente pro Duniano, E mais tarde, Bakuninista, diretor do jornal La Liberté, membro da Federação Belga, e delegado do Congresso de Bruxelas, em Basileia, e por Roubant, professor de escola francês que circulou entre a Bersa e Suíça e Londres, um seguidor de Bakunin desde 1869, e membro do Conselho Geral em 70 e 71, ok? E aí, nesse texto escrito, por exemplo, Eugênio Rins e por Roubant, Eugênio Rins e por Roubant, como ele diz aqui, Seria hoje considerado anarquista, certo? Pro Duniano, depois Bakuninista, porque não tinha essa discussão ainda na primeira internacional, isso é depois, ok? Vai dizer o seguinte, entre outras coisas, Muitas objeções foram levantadas para excluir a mulher desse direito comum e proclamar, assim, sua degradação. Examinaremos aqui as mais capciosas. Sobre essa questão da mulher ter direito ao trabalho, você vê, ele está fazendo uma crítica ao escrito pelo César de Papi, que é da maioria, da internacional, porque a mulher não devia trabalhar, ela devia cuidar da casa. Mas ele continua. O emprego das mulheres na indústria gera redução no salário dos homens. Isso é simplesmente o resultado atual organização do trabalho. Isso é uma discussão que eles faziam, né? Tipo, você coloca a mulher para trabalhar, vai diminuir o valor do trabalho do homem. Com a mesma lógica, poder-se dizer que o emprego do número demasiado de homens reduziria o salário deles a um preço vil e concluir que é necessário limitar o número de trabalhadores e restabeleções antigas como operações. Um meio bem simples de evitar esse problema seria incluir as mulheres no futuro sistema de organização do trabalho. Aí ele continua. A imoralidade dos ateliês atuais. Isso provém de causas que não guardam relações com o trabalho em si. Por exemplo, da pressão exercida por patrões e capatazes depravados, da insuficiência do salário que empurra a mulher para a devassidão, da ignorância que limita as mulheres apenas aos prazeres dos sentidos. Isso é muito comum, né? Nessa época. Até hoje. Visto que está acontecendo recentemente. No Brasil. Isso é muito comum. A fragilidade da mulher. Ele discute. Se o homem é dotado de força, a mulher possui a destreza. O campo aberto à mulher é, portanto, bastante vasto e as máquinas que diminuem cada vez mais o papel da força aumentarão o número das ocupações que a mulher poderá praticar. Ou seja, a força é o monopólio do homem, a mulher tem a destreza, as máquinas, quando ficarão mais modernas, a mulher vai ter como usar as mesmas máquinas que os homens, porque não vai vigir tanto a força dela. Beleza? É isso que ele está dizendo aqui. Quatro. Maternidade. Diz que a mulher é destinada ao casamento. Importante, não terá tempo para trabalhar. A isso, responderemos que ela pode não se casar, ser viúva sem filhos, ou já ter terminado de criá-los. Além disso, é preciso ter em mente que, com a divisão do trabalho, há tarefas que poderão ser melhores desempenhadas pela mulher casada. Como a de preparar alimentos, lavar e passar, confeccionar roupas e educar as crianças em idade pré-escolar. Isso aqui foi escrito pela minoria que era a favor das mulheres. Ele continua. A mulher só será incapaz de trabalhar durante os últimos meses de gravidez e os primeiros três anos de vida da criança. Durante esse tempo, a mulher será sustentada, seja pelo seu marido, sustentada. No caso do casamento sobre vestido, seja por um fundo especial destinado a esse uso. Ok? Se calcularmos uma média de quatro filhos para cada mulher e descontarmos quatro anos para cada filho, isso não dará mais que 16 anos afastado do trabalho. E ainda assim, não completamente. Na vida da mulher, restará, portanto, uma parte suficiente a ser consagrada ao trabalho. Se o homem deve ter uma mulher que se ocupe exclusivamente de seus afazeres domésticos, ele é livre para sustentá-la pelo seu próprio trabalho. Então, vou repetir. Se um homem deseja ter uma mulher que se ocupe exclusivamente de seus afazeres domésticos, ele é livre para sustentá-la pelo seu próprio trabalho. Contanto que a mulher não seja forçadamente vinculada a ele por um lado de necessidade e que caso queira separar-se dele, ela possa reencontrar uma existência independente no exercício de sua profissão. Conclusão. A IT deve se forçar para desenvolver entre as mulheres as associações que atualmente só existem para os homens, estimulando-as a federar com estes últimos, a fim de lutar em comum, acordo pela emancipação do trabalho, emancipação do trabalho, sem a qual jamais conquistarão uma independência comum. Independência comum. Esse texto aqui, segundo o Marcelo Musto, escrito por Eslem, Eugênio e Rins e por Rouban, é o texto da minoria que vai defender a emancipação feminina. E ele diz aqui que o outro era um texto da maioria conservador. Nesse texto aqui, que a gente viu, em vários momentos ele diz Se o homem deve já ter uma mulher que se ocupe exclusivamente de seus afazeres domésticos, ele é livre para sustentá-la pelo seu próprio trabalho. Como é que a gente vê isso hoje? Ele também diz É preciso ter em mente que com a divisão do trabalho, com a divisão do trabalho, há tarefas que poderão ser melhor desempenhadas pela mulher casada, como de preparar alimentos, lavar e passar, confeccionar roupas e educar as crianças em idade pré-escolar. Esse aqui é um texto da minoria que defendia a emancipação feminina. E aí, para concluir, ele diz, e eu vou repetir, deve se forçar para desenvolver entre as mulheres associações que atualmente só existem para os homens. Esse texto aqui foi escrito em 1869. A Ainda é nacional de 1864, então não tinha, pelo que eu ia entender, organizações que defendiam as mulheres. E ele diz aqui, atualmente só existem para os homens. estimulando-os a se federar com esses últimos, a fim de lutar em comum acordo pela emancipação do trabalho, sem a qual jamais conquistarão a independência comum. Aí fica a critério das pessoas, acharem se esse texto da minoria hoje seria um texto pela emancipação feminina ou não. lá em 1869, 68, o outro dizia que a mulher não devia nem trabalhar, ela devia ficar em casa. Por quê? Porque a emancipação dos homens tem que vir primeiro que a emancipação das mulheres. Emancipação do trabalho. E ele deixa bem claro que a emancipação da mulher está ligada à emancipação do quê? Do trabalho. E para isso, ela precisa se unir com os homens. Eu estou colocando aqui para quê? Para a gente entender como pessoas da primeira internacional pensavam sobre a questão que hoje é bastante discutida. A questão, por exemplo, da emancipação feminina. E aqui é um texto interessante. Por quê? Porque demonstra como alguns, inclusive anarquistas, entendiam essa emancipação. lembrando que, segundo o Marcelo Musco, esse texto que eu acabei de ler foi escrito pela minoria. A minoria que defendia a emancipação feminina escreveu esse texto com essas discussões que eu coloquei aqui. Já que a maioria então preste atenção a maioria da internacional era a favor de que a mulher ficasse em casa. Primeiro a emancipação do homem depois a emancipação da mulher. Se dá pelo trabalho como ele diz aqui. Por quê? Porque é uma associação de trabalhadores. Então, imagina que a emancipação se dá pelo trabalho. Emancipou o trabalho naturalmente emancipa-se a mulher. Ok? Enfim, então é isso que eu queria trazer aqui para a gente pensar. Como é a gente ler um texto escrito há 150 anos atrás à luz do que está sendo discutido hoje. esse texto da minoria que era a favor da emancipação feminina segundo palavras do Marcelo Musto hoje seria um texto a favor da emancipação feminina? Se na época era hoje continua sendo? Ou tanto a maioria quanto a minoria no fundo não era a favor da emancipação feminina? E aí, pessoal chegamos à conclusão de que a internacional era uma organização machista. Pontos para a gente pensar. Como é que a gente faz isso? A gente olha lá para trás pega o que uma pessoa falou traz para 2024 e começa a discutir. Fazendo de conta de que ela escreveu para ser pensada e discutida agora e não em 1869. É correto fazer isso? Enfim então é isso que eu queria mostrar para vocês um abraço a todos e todas. a todos e todas. E aí,